Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é Link Pinheiro e seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui trazendo mais um episódio de Ark Ascended pra vocês e mostrando o nosso último bichinho Addition. Beleza? Pelo menos lançado até o momento. E novamente estamos aqui debaixo da água porque esse bichinho também vive debaixo da água. Bichinho não, até que é um bichão. Vamos lá? Seguinte, nós vamos tentar pegar um bicho um tanto diferenciado. Mas eu ainda não localizei ele aqui, então eu vou fazer uma busca e aí a gente volta seguido. Então tá ali rapaziada, nós vamos pegar o Helicoprion. Helicoprion é um nome bem diferente, um tubarão raro e pra isso nós vamos usar uma ração especial. Essa ração especial ela pode ser feita a partir do level 91 e ela vai precisar dos ingredientes, os seguintes ingredientes. Bile, vamos mostrar aqui pra vocês. Vai precisar de 2 tentáculos de Tuzoteus, 10 bile e 1 mel pra fazer cada um dessa ração, tá? Chamada de Little Redfish Threats. O que que acontece? Como essa ração tem bile, e bile é o que deixa alguns bichos agressivos, na verdade os bichos agressivos em geral. Quando esse bicho come essa ração, ele vai soltar isso na água e vai atrair muitos carnívoros. Então você tem que estar com um bicho bem forte aí pra você não morrer. E você vai ter que ir lá na doma passiva nele aqui ó, vamos lá. Doma passiva, cadê a opção? Aqui, ele meteu. E corre rapaziada, corre porque o negócio vai ficar feio ó. Pegou seu bicho aqui, olha o tanto de bicho que aparece rapaziada. Eles spawnam esses bichos aqui, então sempre venha com um dino tá? Porque você vai ter que matar esses bichos que apareciam aqui. Pra vocês continuarem na doma do helicóprio. Deixa eu marcar aqui o helicóprio agora. Vamos botar aqui os que estão sendo tamados. Aí, temes em progresso. Então ele deu 39 de teme. Eu vou tentar tirar essa marcação aqui. E marcar só o time de novo aqui ó. Vamos lá. Teme em progresso. Tá aqui. Marquei. Pra ficar mais fácil da gente acompanhar, tá? Então olha lá. Já tá 39%. Então nós vamos ter que repetir isso aí até domar ele. Bora ver se ele já tá com fome. Eu vou lá novamente. Tira de qualquer coisa da mão pra ficar melhor. Deu pra alimentar de novo. Corre pro nosso bichinho. No caso do nosso megalodon aqui. Por sinal eu peguei um megalodon bem forte, tá? Level alto que spawnei. Mas é mais pra ficar mais prático, tá rapaziada? Não necessariamente pra ser um bicho tão forte assim. Mas é bom você ter um bicho com daninho bom pra facilitar. Então tá aqui. Matamos mais alguns desses. E o pior é que não tava na hora, eu acho, hein? Não aumentou o progresso dele. Deixa eu dar uma olhada. Opa! Ali ele dá um jeito. Vamos ver como é que tá aqui. A mensagem. Aí. Tá bom. Mas ele atraiu o bicho, rapaziada. Então. Nós vamos ter que subir nosso megalodon aqui. Pra evitar treta. Pronto. E o nosso bicho agora tá atacando também. Como ele já tá tamado. Ele já foi atacar os bichos também. Então vamos matar os bichos que é. Rapidinho pra... Eles não matem o nosso bichinho novo, né? Deixa eu apertar aqui. Eu vou parar de seguir. Então tá aqui, rapaziada. Domamos o nosso helicóprio, rapaziada. Tá aqui o helicóprio. Está domado. E agora a gente pode equipar a sela dele. Essa aqui não é dele, não. Deixa eu pegar aqui. Então, rapaziada. Estamos aqui, ó. Nosso bichinho já levou uma porradinha nos bichos que apareciam por aqui. Mas... Seguinte. Level 91. Nós aprendemos tanto a ração especial pra pegar o helicóprio. Como a sela do helicóprio. Tá vendo aqui, rapaziada? Então, sabendo disso, vamos dar uma apreciada no nosso bichinho novo, né não? Vamos lá! Tchau, tchau! E então, rapaziada. Depois de apreciar o nosso belíssimo helicóprio, nós vamos mostrar como que funciona os ataques e habilidades do helicóprio. Vamos lá. É o seguinte. Ele tem um ataque normal de mordida, tá? Como todos os bichos na mordida normal. E ele vira também, tá, rapaziada? Pra onde eu estiver olhando, ele faz o giro pra atacar na direção. Mas o que é interessante dele é o segundo ataque aqui, rapaziada. O segundo ataque é bem parecido com o Baryonix. Ele dá um stun no Dino. E faz com que fique mais fácil de você vencê-lo. Olha só. Ele dá uma rabada, o Dino fica paralisado, rapaziada. Tá vendo? E aí, nesse intervalo, você pode estar desferindo os seus ataques com o bicho sem risco de levar dano. Acabou o efeito. Você pode usar novamente, ó. Lá vem um ali. Você usa o ataque e pronto. Continua batendo aqui até matar. Esse aqui eu levou baixo, eu peguei. Mas eu não senti que o dano dele é tão alto. Porém, como ele estuna, fica muito tranquilo de você enfrentar os bichos adversários. Eu não vou focar em atacar esse bicho. Porque nós temos uma habilidade muito especial para mostrar desse bicho para vocês. E essa sim, eu acredito, que é a verdadeira função do helicóprio. E eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui, rapaziada. Seguinte. Após nós pegarmos ele, helicóprio. O que nós podemos fazer, rapaziada? Nós podemos usar ele para salvar nossos melhores itens. Como assim salvar? Digamos que você não achou o item pronto, muito bom. Só que ele é um item só. Então se você perder, você vai ficar sem esse item aqui. E aí pronto, você vai ter que achar outro. Você não tem uma blueprint desse item melhorado. Você vai poder colocar ele aqui, ó. No inventário do helicóprio. Você seleciona o item. E você vai apertar para converter para blueprint. Tá vendo aqui, ó. Tem um tempo de dois minutos. E ele tem uma habilidade chamada conversa um success rate. O que você pode estar usando os levels, o paddle. Para melhorar essa possibilidade de conversão com sucesso. Porque quando você faz isso, você pode perder o item. Tudo bem, mas se você morrer para alguém, você pode perder esse item. E não vai acontecer mais nada. Porém, se você tentar transformar ele em uma blueprint e der certo. Você vai poder fazer quantos itens desse aqui você quiser. Então, com 35%, vamos fazer uma tentativa? Tá produzindo. Eu volto aqui com vocês. Olha só que loucura. Eu volto aqui com vocês assim que ele concluir a conversão do item. Beleza? Tá aqui concluindo, rapaziada. Falta 5 segundos. Fica bem barulhento. O sinal tá além de agitado. Concluiu. E agora é a hora da verdade, rapaziada. Nós vamos ver se deu certo ou não. E aqui, rapaziada. Deu certo aqui, ó. Então, temos agora aqui. Nossa blueprint acedente de long neck rifle. É claro, rapaziada. Se você quiser uma possibilidade de acerto maior, você já sabe o que fazer. É o pau leve do seu bicho e adicionar em conversão success rate. Quanto maior o percentual aqui, mais chance de sucesso você terá em concluir a sua transformação. Então, tá aqui. Agora é só usar lá na Smith, botar o material e fazer outras blueprint. Claro que essa aqui, como ela é surreal de forte, precisa de bastante item pra fazer. Mas você pode fazer quantas você quiser. É só formar. Beleza? Espero ter ajudado. Eu tô afim de trazer mais conteúdo do Acended pra vocês. Mas eu preciso saber se vocês querem esse ar que é Acended aqui no nosso canal. Mais focado nele. E pra isso, pra eu saber que vocês estão engajados e é isso que vocês querem. Eu preciso que vocês estorem o dedo no like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. E aí eu posso estar trazendo pra vocês mais vídeo de Acended, curiosidades e dicas. Ou até mesmo uma série do Acended. Beleza? É isso aí, então. Valeu! Falou! Abertura 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 Obrigado.